Vamo climatizar! Ei, 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 ei Com vocês e meus irmãos no Camisa D Ei, 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 ei Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do vixão pegar Eu quero aquela lingerie Daqueles jeitos de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar o quê? E eu me faço no segundo andar Angelino, vai, mulher! Pode, Guaraná e Amendoim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar, tira Tira o cadinhado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita, cheirazinho, põe o som Alô, São Paulo, é 10 anos, hein? É muito Xangon E tudo de bom Bate na palma da mão Alô, São Paulo, é 10 anos, hein? O que é que é isso? Ai, 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 ei! É muito Xangon E tudo de bom Pra desestressar Alô, São Paulo, é 10 anos, hein? E tudo de bom Deita, cheirazinho, põe o som Olha essa banda, olha essa banda! É muito mais que mereço acordar com teu sorriso Iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol, como o brilho do sol Senti tua boca molhadinha dando beijo saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer A parte melhor do meu dia É tomar banho com a mulher que tá solteira Meu Deus do céu E a gente todo saboado Entre dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro E no fogo do barri vem a mente Põe a mão, desliza o corpo inteiro E a gente todo saboado A arca vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer De prazer E a gente todo saboado Vendo dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro E a gente todo saboado E no fogo do barri vem a mente Põe a mão, desliza o corpo inteiro E a gente todo saboado A arca vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Bate na palma da bola É muito mais Bate na palma da bola